Você sabe o que são chakras? Eu sou o Geraldo Scarcelli do Instituto Diferencer e quero pedir agora para você já se inscrever no canal do YouTube que você vai acompanhar essa série incrível, esse já é o terceiro vídeo então eu quero pedir que você se inscreva no canal do YouTube do Diferencer e também deixe lá o seu likezinho, cadastre, acione o sininho para você receber todos os vídeos vai ser uma série fantástica, eu estou produzindo, são mais de 180 produtos eu vou produzir um vídeo praticamente para um conjunto de produtos moduladores e florais quânticos mas no dia de hoje, nesse terceiro vídeo, eu quero falar para você sobre os chakras aqui na clínica sempre eu tenho o harmonizador 1 e o harmonizador 2 para oferecer para os clientes que aqui chegam porque aqui é uma clínica e obviamente as pessoas chegam com um certo nível de energia já enfraquecidas elas chegam tristes, desarmonizadas e obviamente quando eu estou conversando com a pessoa eu já entendo que ela está com os seus centros de energia desequilibrados e o que são os chakras, Geraldo? Essas cores que aparecem assim, você já viu muitas vezes os chakras são os centros de energia que estão conectados ao nosso corpo, dentro do corpo etérico também então por exemplo, muitas vezes você pode se deparar numa situação de ficar com um nó na garganta ou algo que você falou ou algo que você não falou então isso está trabalhando em qual chakra? No laríngeo esse chakra é um chakra azul e daí aqui ele começa a provocar situações metafísicas e físicas também de problemas na área da garganta eu vou explicar um pouquinho de cada um para vocês agora mas antes disso eu só vou falar sobre a fisiocôntica que desenvolveu o harmonizador 1 e o harmonizador 2 e eu tenho aqui experiências incríveis aqui na clínica quando o cliente chega bastante debilitado e desarmonizado eu faço todas as medições com os aparelhos de radiestesia e logo depois eu ministro o harmonizador 1 e nós vamos conversando, conversando, conversando vou delineando sobre o trabalho, entendendo, fazendo a anamnésia do cliente e logo depois de uma meia hora eu faço a administração do harmonizador 2 então eu peço licença para fazer novamente a validação e é incrível gente o quanto muda todas as sensações, todos os centros de energia medido através da radiestesia então no dia de hoje eu quero falar sobre os harmonizadores 1 e 2 e vamos falar então dos chakras porque se é para harmonizar esses corpos sutis, esses corpos, esses centros de energias é importante que você saiba o simbolismo de cada um então chakras vem do sânscrito que significa roda então nós temos rodas, nós temos sete chakras principais onde o chakra central aqui é do coração depois temos três inferiores e três superiores mas vamos começar então pelo chakra ele é o chakra raiz que ele é da cor vermelha esse chakra ele está relacionado à nossa posição a conexão de nos conectarmos ao magnetismo da terra então como é que faz essa conexão? imaginando que esse chakra é como se fossem raízes que saem das nossas pernas e vão entrando na terra e vão alcançando o magma, o magma da terra então esse chama um chakra de ancoramento então o quanto está ancorado e no dia a dia muitas vezes as pessoas falam assim eu ando muito estressado e você certamente já ouviu falar assim ah, está nervoso, está levando choque você já leva choque na porta do carro também? isso tudo é o que? você está extremamente um pouco descompensado com um tipo de energia e quando leva choque é energia estática energia estática é uma condensação de energia que vem também de não colocar os pés no chão de usar calçados plásticos então assim, o que é o chakra raiz? então eu estou dizendo que o chakra raiz é para nos conectarmos à terra e muitas vezes as pessoas estão totalmente desconectadas na terra então o chakra raiz conecta à terra e o que os harmonizadores vão fazer no nosso corpo? como eles têm ação biofísica e por uma assinatura magnetoelétrica ela vai trazendo, cada um dos forais vai trazendo a informação para equalizar e equilibrar o chakra o segundo chakra é o chakra da criatividade esse é de uma cor laranja também e ele é extraordinário para despertar a criatividade então às vezes a pessoa está assim, desanimada dizendo que não tem criatividade nenhuma que só quer dormir e dormir aí eu começo a explicar um pouco sobre trabalhar esse chakra não só com o floral, mas também exercitar o que é necessário para esse chakra e depois tem o chakra da cor amarela que é o plexo solar e aqui você vai entender um pouquinho mais observa no seu cotidiano, na sua vida tenho certeza que por muitas vezes você passou por situações onde algum evento, alguma circunstância fez doer a 1 de primeiro no estômago, não é isso mesmo? então sempre é o estômago que dói porque o estômago é um centro de emoções então com o harmonizador 1 e 2 também vai equalizar todo esse chakra do plexo solar então assim, eu estou falando sobre chakras quero reforçar você assim deixe uma pergunta caso você queira saber um pouco mais sobre cada um dos chakras sobre o que eu desenvolvo aqui nas terapias quânticas mas não deixe de ir lá no youtube agora e fazer a marcação lá e se inscrever no nosso canal para receber todas essas informações mas dando continuidade então aqui no chakra vamos falar do chakra coronário o que é esse coronário aqui? o cardíaco, perdão o chakra cardíaco é o nosso centro então como eu disse, nós temos aqui o chakra cardíaco 3 inferiores e 3 superiores e o cardíaco é o chakra principal do amor então tudo que nós emanamos nós emanamos desse chakra esse é um dos chakras mais fortes que tem então eu quero pedir a você assim quando você fecha os seus olhos e se conecta a ouvir a sua respiração como você se sente? percebendo os batimentos cardíacos diminuindo, desacelerando aquilo vai abrindo um campo um campo eletromagnético que é o maior campo que é do nosso coração e depois aí temos o chakra laríngeo e o laríngeo ele produz sensações agradáveis e desagradáveis porque ele tem a ver com as expressões e as expressões se dá através da comunicação falada e não falada mas as palavras que foram ditas de uma forma desagradável ou que prejudica elas adoecem a garganta e aquilo também que não foi dito é como se houvessem nós na garganta está entendendo a correlação que eu estou fazendo dos harmonizadores 1 e 2? é para isso é incrível o poder desses dois harmonizadores e depois nós temos aqui nas sobrancelhas aqui bem no centro que é o chakra da terceira visão e imagina uma coisa assim tudo existe aonde? é na nossa mente então existe a matéria mas tudo existe na nossa mente se eu pedir para você fechar os seus olhos agora e imaginar algo que você queira muito você vai perceber que isso já toma forma e toma uma imagem ou seja é uma informação e é isso que eu estou dizendo dos moduladores e dos indutores e dos harmonizadores nós estamos produzindo informações eles levam informações de equilíbrio de qualidade de vida e depois nós temos o chakra coronário que daí a gente fala que é o que nos conecta a nossa essência espiritual ou seja se eu estou conectado com a essência com o cosmo com o universo estou conectado com o magma com a terra e eu vou equilibrando todos os chakras e obviamente eu tenho uma qualidade de vida muito melhor e todos os distúrbios todos aqueles mal-estares todas as coisas do cotidiano elas acarretam porque elas acabam desestabilizando um destes chakras e como eu disse o chakra é uma roda então ou as vezes ele acelera demais ou ele desacelera ou então ele está rodando ao contrário e é isso que eu faço como eu expliquei na radiestesia que é dentro de uma terapia vibracional quântica e dentro dessa terapia eu faço a medição de todos os chakras e eu indico para você os harmonizadores 1 e 2 eles servem para todos os dias para promover realmente esse estado de equilíbrio psico emocional e espiritual e como que faz o uso deles nós temos ele em gel 1 e 2 e temos ele também em gotas que é para a aplicação sublingual mas fique aqui no canal do Diferencer é uma série bem extensa que eu farei de todos os harmonizadores e todos os moduladores e será incrível esse ensinamento que eu vou passar para vocês tá bom e por isso eu te peço vá lá novamente agora se você esqueceu entre no nosso canal do Diferencer deixe seu like acione o sininho para receber todos os vídeos e nos vemos em breve no próximo vídeo obrigado obrigado